GTA San Andreas eu acredito que talvez seja o jogo mais misterioso de todos os tempos Cara, eu trago muito vídeo aqui de GTA V e eu quase até hoje não trouxe vídeos de GTA San Andreas Como muita gente já explorou os mistérios de GTA San Andreas Eu não tô trazendo aqui um vídeo exatamente sobre mistérios que já foram resolvidos E sim mistérios que ainda não foram resolvidos no GTA San Andreas E que do meu ponto de vista muito provavelmente não serão Porque a Rockstar fez pra deixar o bagulho no ar mesmo Tipo todo mundo viajando pensando que diabo que aconteceu ali Demorou? Então no vídeo de hoje já deixa aquele likezão logo no início desse vídeo Pra já dar aquela moral, aquela fortalecência que vocês estão ligados que ajuda demais Beleza? E bora começar A primeira coisa que eu vou estar falando aqui pra vocês é sobre a missão Use Flores no Seu Cabelo Pra quem não tá lembrado dessa missão é a primeira missão que a gente faz quando chega em San Fierro Quando o CJ meio que percebe que o imóvel que ele pegou é uma porcaria E ele fica muito puto com o Cloud, com a Catalina e etc Mas aí o The Truth e o restante do pessoal convence ele a abrir uma mecânica E o The Truth também vai arrumar uns amigos pra ajudar o CJ E aí que a parada começa a ficar um pouquinho estranha Porque quando a gente vai buscar os personagens né Que são o Jethro e o Dwayne e o Zero Cara, acontece uns bagulho meio estranho Depois que a gente pega o Jethro que é o primeiro O The Truth pede pra levar ele no hospital E aí o CJ acaba até perguntando se ele tá doente e tal Relaxem que eu vou mostrar as cutscenes tá Mas o CJ acaba até perguntando se ele tá doente e tal E o The Truth fala que é o governo que tá doente E que ele precisa ir lá, beleza E aí o CJ leva ele lá E quando a gente para lá sai uma van misteriosa né E o The Truth fala pra você não dar atenção E depois o CJ fica perguntando que parada era aquela Olha só, dá só uma olhada E aí o hospital? É lá no Santa Flora district Oeste é aqui É, você está morto? Não, o governo está Mas é uma história longa O que nós estamos aqui de qualquer forma? Nada Oh, não, olhe Cover sua face Pensar sobre uma ropa roda Você está trippando o jogo? Tch Ok, eu já vi o suficiente Vamos ver se podemos encontrar o Dwayne Ele trabalha na hot dog van At the tram terminal At Kings Come on, dude O que é tudo isso? Você não quer saber O que? Você sabe o que é um neurofone sub-dermal? Um o que? Exatamente Às vezes é melhor estar em escuro, filho Depois disso né A gente vai lá buscar o Dwayne Quando a gente vai buscar o Dwayne Acontece um bagulho muito parecido né Só que dessa vez não é mais no hospital Vai ser lá perto da delegacia O The Truth vai pedir pra ir pra lá Mesmo esquema E quando chega lá Ele vai pedir pra você ficar paradão E não vai querer comentar nada O que é isso? Ok, próximo stop Cop station downtown O que? Quem é o meu irmão? Por que? Se eu te disse A probabilidade é que você vai conseguir Uma prova de você Em um mês Tipo, escute o cara Ele é realmente sério Com essa coisa Ok, mas você está começando a me frear Com toda essa coisa Ok Você sabe a dúvida Não se parece interessado em qualquer coisa E aí E aí velho Depois disso tudo né O CD acaba perguntando pra ele Do que que se trata E o The Truth fala apenas Que não pode contar pra ele Porque se contasse Ia ter que enfiar uma sonda Lá naquelas partes do CD aí E mano Começa a falar uma parte de bagulho Muito estranho E o mistério aqui Fica por conta do seguinte O The Truth Ele é tirado como um cara Muito viajado né Como um cara assim Muito otário E velho Não tem como ele ser tão otário assim né Tão viajado desse jeito Se ele sabia as localizações dessas vans Exatamente no dia O horário E ele estava ali basicamente Só confirmando as coisas Cara E tudo isso de cabeça Entendeu Ele não anotou em nenhum lugar Nem bexiga nenhuma Então Fica a questão né O que diabos eram aquelas vans E o que que tinha lá Ou pra que que o The Truth Estava investigando isso Eu acho que esse é um mistério Que nunca vai ser resolvido Porque a Rockstar realmente Não deixou uma solução pra ele A Rockstar apenas colocou isso daí Pra gente ficar pensando Que diabos que era Mas Eu acredito Claro Que não tem nenhum tipo de solução Vamos aqui pro segundo O segundo mistério aqui Ainda é Sobre o The Truth Tá Depois que a gente pega E rouba a Jetpack Lá pro The Truth Na área 69 Que é a base militar ali E tal O The Truth Ele não consegue fazer o trabalho Que ele queria com a Jetpack Porque segundo ele Ele não consegue controlar A Jetpack corretamente E aí o que que acontece Ele pede pro CJ Fazer isso pra ele Fazer essa missão Que ele tava querendo fazer Fazer esse trabalho Sei lá E o CJ Simplesmente pela camaradagem Pega e vai E aí com a Jetpack A gente vai num trem Militar Que tá altamente Protegido Mata um monte De soldados Tá Tem tanque lá Tem soldado pra caramba Tem um monte de coisa Pra pegar o que seria A Gosma Verde Gosma Verde É o nome da missão E tal E a gente pega Essa Gosma Verde Leva de volta Lá pro The Truth Depois de matar Vários soldados E quando chega lá O The Truth Ele não comenta Exatamente pra você O que que se trata Aquela Gosma Por que que você teve Todo aquele trabalho De pegar aquilo Ele apenas fala Que agora Aquilo ali vai ser O ano zero E que tudo faz sentido E tal Dá só uma olhada Nessa cutscene Que também é muito viajada Você tem isso, cara? Eu tenho algo Deixa eu ver Oooo Tudo está diferente Agora O que é? Tudo Tudo Eles chamam isso Year Zero Eu vou estar em contato Espera O que é? Sim, veja Mas esse daí É um outro mistério Que fica Tipo, mano Pra que que serve Aquilo ali, né? Qual que é a ideia Daquilo É um negócio alienígena É um negócio De lavagem cerebral O que que seria Aquilo ali, né? Fica aí O mistério no ar Bora aqui pro terceiro Que o terceiro Também é muito bom, velho Agora a gente vai parar Um pouco de falar Do The Truth E a gente vai começar A falar do Mike Torino Mike Torino Pra mim Ele é um cara Tão misterioso Quanto o The Truth Se não for mais ainda Porque o cara É simplesmente Super viajado E tem uns bagulhos Muito doidos Que ele te pede pra fazer Assim, eu acho que Não chega no nível Do The Truth Nessa questão De pedir as coisas Mas ele pede Muita coisa pra você também E cara Quando a gente vai Aqui na casa Do Mike Torino Na verdade No rancho dele Onde a gente Acaba conhecendo ele Dá pra gente ver O mapa beta Do GTA V Esse mesmo mapa É aquele que fica No deserto Perto da área 69 Onde tem um disco Voador na porta E tal É o mesmo mapa beta Então você pode Ou olhar lá Ou olhar aqui Na casa do Mike Torino E cara Qual que é o negócio Aqui Existem mais ou menos Uns 7 pontos Marcados aqui No mapa de San Andres Que indicam Locais importantes Eu vou dar um exemplo Tem um ponto Na área 69 Tem um ponto Na parte das antenas Parabólicas Tem pontos Ou seja Em partes importantes Ali do jogo Só que quando a gente Vai em algum Desses outros pontos Cara Você não acha nada lá E aí O pessoal já tentou Ir nesses locais Com roupas diferentes Dias diferentes Climas diferentes Tudo diferente Para ver se Spawnava alguma coisa Se aparecia Algum negócio de diferente Muita gente Acreditava na época Que isso tinha a ver Com o pé grande Que ali seriam Possíveis locais De spawn do pé grande Mas acabou que isso aí Não tem nada a ver Com o pé grande E ninguém sabe Realmente do que se trata Aquilo ali Porque Por exemplo O GTA San Andres Foi remasterizado E os pontos Continuam ali Então o pessoal Teve o trabalho De remasterizar os mapas E recolocar os pontos No lugar Então Eu acho que também É feito para ser Um mistério Sem solução Só para deixar A comunidade Engajada E ficar criando Teorias E etc Para gerar mais Conteúdo E hype Para o jogo O último Vai ser aqui Da missão Voo rasante Nessa missão Mike Torino Ele vai lá No aeroporto De aviões Que a gente acabou Comprando O aeroporto Abandonado E pede para o CJ Entregar um equipamento Ele não especifica O que é Mas só pede para Entregar um equipamento Para uma equipe dele Porque senão A equipe dele Vai morrer Antes do anoitecer E aí Que está um mistério Meio estranho Que pode Não pode ser Que tem alguma coisa A ver Ou que talvez Não tenha nada a ver Mas são teorias Que existem aí Na internet Que é o seguinte Aquela gosma verde Lá que o Detruth Pediu Que seja algo Parecido do exército Que o Mike Torino Estava precisando Ou que ele também tem Sei lá E que ele vai entregar Isso para a equipe dele Porque o único equipamento Que tem no avião Que a gente descarrega lá São quatro frascos verdes Que estão embaixo do avião Assim Tipo como aquela gosma verde Não estou dizendo Que é a mesma coisa Pode ser que não tenha Nada a ver Mas existem sim Várias teorias da internet Que são a mesma coisa Só que não fica claro Como essa coisa Poderia acabar ajudando A equipe do Mike Torino Porque ele também não especifica Como que esse equipamento Vai acabar ajudando A equipe dele E aí fica o mistério também Tipo se o que está Ali embaixo do avião É aquele mesmo tipo De gosma verde Que o Detruth Tinha pedido para o CJ Ou se não tem nada a ver Uma coisa com a outra E aí ficaria a dúvida De que diabos É aquele equipamento Que estaria ali embaixo Se não é a mesma gosma verde Que o Detruth pediu Realmente GTA Sanders Ele tem uns mistérios Bem cabulosos Bem bastante coisa aí Que é para te deixar Com uma pulga atrás da orelha E por isso que até hoje A comunidade de GTA Se debate bastante Ainda em cima De mistérios do GTA San Andres E mesmo tendo muito conteúdo Ainda na internet Sobre GTA San Andres Entre outras coisas Eu vou te recomendar Que assista o vídeo De seis locais Que foram mal aproveitados Em GTA San Andres Locais que estão muito bonitos Mas que a Rockstar Não soube aproveitar bem O card vai estar aqui em cima E o link no comentário fixado É isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo então Um abraço E falow Escolha um novo vídeo Para assistir aqui na tela Final